Quando eu vou às cobras com a minha namorada, mas pior que com a minha mãe, a minha mãe no Pingo Doce Santa Maria da Feira, ela parece um guia turístico. Ela entra comigo, ora bem, ela parece estar em Paris, ora bem, ali é a Torre Eiffel, ali é o Champs-Élysées, ali é o Arte Triunfo, igualzinho, ela entra no Pingo Doce, ora bem, ali é o arroz, ali é não sei quê, ali é a fruta, agora é o takeaway ali atrás, agora é o fobras. Ela sabe tudo, agora os chocolates é ali por causa da Páscoa, sabe para quê? Ela sabe tudo, tudo, que há tempo de entrar no Pingo Doce com ela, ali atrás é a Torre Eiffel, é o caralho. E era mesmo, tinha logo feito em Ferrero Rocher que era Natal. Ela sabe tudo. O homem não, como é que é o homem no Pingo Doce? Como é que, a figura do homem no supermercado é tipo... A gente não sabe, a gente não sabe, e depois lá está. A única coisa que a gente sabe fazer é o quê? Algumas mulheres só dizem pagar. Além disso, o homem adora andar e sabe andar com o carrinho. Estão com a minha namorada, vai chegar ao carrinho. A gente adora isso, vai chegar ao carrinho. A gente adora andar com o carrinho. A gente chega com o carrinho, que é a única merda que a gente sabe, mas ela mesmo assim puxa-nos a parte da frente do carrinho. que é a única coisa... A gente sabe fazer aquilo, a gente sabe. Mas ela diz, é que não confio, não confio. Nunca ficamos ali à nossa vontade. Nunca ficamos sozinhos com o carrinho. A não ser quando ela diz, olha... Ficas aqui... Eu vou ali à fruta. E ela vai à fruta. Nós ficamos sozinhos com o carrinho. E não há ninguém... que nunca tenha tentado... enfiar o cadeado... no seu próprio carrinho. E ficamos fodidos. Porquê? Porque não dá! Como se aquilo fosse diferente para dar. Mas a gente não... O cadeado é curto. É sempre curto. Aquilo foi feito para não dar. Mas o nariz não se conforme. É lá na fruta, o gajo esconde com o corpo. Aranho... Quem é que vai na nossa cabeça naquela organização? Tiro já daqui esta moeda do meu... Que ainda por cima é minha. E vai-me ser devolvida no fim, em princípio. A gente não sabe. A gente claro que não sabe. E depois, claro... Parabéns a minha namorada gosta de se meter na minha ida às compras. Se já é difícil o suficiente para mim, sozinho... A Helena me diz... Onde é que vais? Vou ao Pingo Doce. Já que vais... Trás lá uma merda qualquer, tu depois não vais saber o que é. Resumidamente é isto que ela diz. Mas, por exemplo, ela neste caso diz... Já que vais... Trás arroz. Arroz... Eu sei o que é arroz. Arroz... É um pacote assim... Com o arroz lá dentro. Eu sei o que é arroz. Não é por cima o arroz é fixe. Eu chego... Se vocês não souberam onde é que estava o arroz no Pingo Doce... Menina, onde é que está o arroz? Está aqui o arroz? Meu amor... Está aqui o arroz. Já foram ao corredor do arroz. Eu nunca vi tanto arroz na minha vida. Nunca vi. Tem arroz de um lado, arroz de outro, arroz por cima, arroz por baixo, aquilo é tudo forrado. Há arroz diferente! Que tem arroz carolino. Arroz agulha. Arroz mais mato que é tipo arroz com alpista ou aquela merda. Eu nunca vi. Eu não sei se é até... Eu vi arroz às cores. Juro! Juro! E eu vi aquela merda e disse... Bom... Não tem ninguém para levar um quilo de cada. Se eu levar dois ou três à sorte não vai ser disto. Não é porque esta merda não foi cinco anos chegar a casa. Cheguei a casa e falei... O arroz... Não tinha. Não tinha arroz? Não. Apareci a abenusão. É lá. Veste ter visto. Estava tudo... No outro dia mesmo, a merda estou a sair de casa. Olha! Onde é que vais, boa pico-doce? Já que vais. Já que vais. Traz bifes. Bifes, cara. Bifes. Eu sei que são bifes, cara. Bifes. Mal é me disse bifes. 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 Bifes é uma granha e... Eu sei que são bifes. O talho do pico-doce e tu não tiras da prateleira. Tu vais ao talho e pedes à senhora o bifes. E ela dá-te o bifes. Se o bifes vier mal, culpa da senhora deu mal o bifes. Cheguei ao talho do pico-doce. Peito feito. A saber que ia fazer uma coisa bem feita. Boa tarde. Espera para mim. Boa tarde. Quero bifes. Eu estava toitos e as maças. Quero bifes. E ela... Que bem. De onde? Pode ser daqui. Pode ser daqui, cara. Que gajo de merda era eu chegar ao pico-doce? Menina que era o bifes. Ela do onde? Do continente. Eu não fazia esta merda. Não faço isso. A gente não sabe. Toda a gente já ouviu aquela do... Pede-se à esposa do senhor António que vai buscar o corredor do detergentes. Ele está muito atestado. Ele está sobrenutrivo e a chorar e o caralho está dando canto. A gente não sabe. E a mulher leva isto ao extremo. Por exemplo... Homem que é homem. Quando vai tomar banho. Nós usamos uma coisa. Só. O shampoo. Não estou a dizer que a mulher é mais complicada. Só sei que tu vais à casa bem de uma mulher. Aquela merda à volta da banheira. Aquilo parece o pingo-doce. Aquela merda. E eu... Tu oras para aquilo. É igualzinho ao pingo-doce. Tem prateleiras. Tem a zona das promoções. É igualzinho ao pingo-doce. Só não tenho ele o preço porque eu tiro com o mijo. De resto é igual. Tiro, tiro. As mulheres olham para mim. Ai que noro. Os homens mi... Os homens adoram mijar. A gente adora mijar no ducho. Aliás, o homem no ducho não mija normal. O homem no ducho mija... A gente aproveita. Por quê? Porque a culpa é vossa. Quando a gente vai à sanita, ela vai lá atrás. Ai, pingou fora. Ai, pingou fora. Ai, pingou... Ai, vais começar a mijar. Ai, vais começar a mijar sentado. Ai, vais mijar sentado. Ai, vais mijar... Ai, vais mijar sentado. Por isso é que a gente no ducho é... Anda a ver! Ai, eu estou chateado com ela até lhe mijo para os shampoos. Mas depois fica um peso na consciência... E eu passo água. Gente, não sabe... E não é por acaso que eu estou a comparar o supermercado com os shampoos da minha namorada? Porque verdade seja dita, a única das poucas coisas que o homem sabe comprar no supermercado... É shampoo. Porque eu vou comprar shampoo frequentemente. O único shampoo que eu uso. E eu vou ao pingue doce. Como é que eu me safo no pingue doce? Como é que eu sei onde é que estão os shampoos? A gente... Os homens, pelo menos... Ou a maior parte dos homens que estão a olhar para mim... Acho que também partilham disto... A gente guia-se pelas aquelas indicações que têm a entrada dos escorredores. Produtos de automóveis... Material escolar... Higiene... Higiene... Depois o homem eu vou com uma graça. Higiene... Não, não. Eu acho shampoos, não é nada. Essa é merda. A gente não sabe. Por isso tem que estar escrito por baixo em subtítulos. Sabonete de gelo de banho dos shampoos. Shampoos! Shampoos! Embaixo também o homem entra no colador dos shampoos. Qual é o shampoo que o homem escolhe? Não é o mais barato. Não é o primeiro que aparece. Nem é o linique por causa do Ronaldo. Homem que é homem. Escolhe sempre o shampoo... Maior. A gente nem olha para o preço nem para a marca. E aí... Litro e meio! Dá para tudo esta merda! E dá para tudo. Homem que o shampoo faz tudo. A gente lava a cabeça, lava o corpo, lava o carro, lava o cão, lava a tapete. Lava a louça, lava tudo! Há tempos estava lá em casa e minha namorada... Podia-se ao menos ajudar a lavar a louça. Espera aí, vamos com o shampoo. Estão-se a rir? Levei a louça com o shampoo. Nem ponta de caspa naquele prato. Pega no shampoo. Eu estava tão orgulhoso do meu shampoo incrível que eu vi na caixa... Vai-te já saco? Não, não. Quero ir a mostrar esta merda. E eu levava o shampoo parecia que eu levava um filho. Cheguei a casa. Queria ir para a minha namorada. Anda aqui! Sabes quando o homem sabe que está a fazer uma merda do caralho? E que eu vais lixar? Eu não vou ter com ela. A lei por bem. Eu estava no hall de entrada. Porta aberta ainda. Para os vizinhos ouvirem. Anda aqui! Ah, estou aqui no quarto. Anda aqui! Vou-te mostrar uma coisa. Ela chega à minha beira. Olha para isto. Isto que eu comprei substitui toda a merda que tu tens à volta da banheira. Olha para isto. Ela pega... Ah, mas... Quando ela começa... Ah, mas... É. Vou inventar qualquer merda para te lixar. É sempre assim. Ah, mas o quê? Ah, mas o quê? Isto é... Aqui no rótulo... O que é que diz o rótulo? Isto tem glúten, não é? O que é que diz o rótulo? Aqui diz shampoo alto. Lava automático, cara. Melhor ainda! Nada menos trabalho. Estamos a brincar, ou quê? Houve uma altura que andava a lavar com os chaputus de jantes. Andava com os dentes a brilhar, cara. Tchau, tchau!